Música 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 Eu cheguei um segundo atrasado com o meu treino de gol Música Música E aí, ai, eu tô com a... E aí, eu tô com a... E aí, 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 aí... Vê se isso não é Highlight. Vê se isso não é Highlight. Vê se isso não é Highlight. Ó, o Victor, ó o Victor, ó o Victor, ó o Victor cinzinho. Ó o Victor da casa. Ó o Victor sendo gamer. Ó eu sendo gamer quebrando pedra... ... com os caras me vendo. Tá de tática, mano? Eu tô de tática. Qual a tática na minha mão? Eu achei a pampa azul no Pinguim. Tinha um escar aqui no... No... Cadê o peito? Para, véi! Aqui, Guilherme, que descarta dentes. Não, não, não. Eu tô de tática branca ou tô de bala? Eu tô de tática branca. Eu tô de tática branca. Não, Guilherme, sem seguir. Agora eu vou dar pra ele, Guilherme. Para de bater! Eu tenho, Guilherme, eu tenho. Claro, não vou... Eu tenho bala de bazuca, eu tenho. Eu quero a bala de bazuca. A época que eu jogava... Guilherme, eu peguei metade. Cadê a batadura? Alguém tem M4 Azul que vai estar caindo. Eu quero. Vitor. Que tomou da jabiraca, Diogo? Você tomou da jabiraca? A batadura. Guilherme, você vai viajar pra onde? Vai viajar pra onde? A batadura. Diogo, dá atadura... Eu sou do atadura se você me dá batida. Ele vai ficando nao-card, Engraçado. Um tio! Deu, já ainda? Uhum. Eu vou pegar pra cá. Êêêê! Nossa, cara. NOOOOOOIS! É a escardominha, velho. o que vai ficar do padrão então eu tô com seis chutes leva leva eu tenho treinamento que tiver gente o guilherme dropa de tropa bala de r aí eu vou jogar uma barra, Jô! Que necessidade de bateria! Mano, alguém não quer? Não, velho! Eu tô com quatrocentas balas, velho! Por que que... Eu tô... Eu tô mudando, velho! Oh, cara, é atrás! Eu tô roubado, mas eu não vi tudo, vai ter abrigo! Engraçado! Além de você ser flamenguista, roubou minha casa! Ah, flamenguista! O que que tem a ver? O que que tem a ver? Até o presidente se pronunciou sobre o Flamengo. NOOOOO! Cheguei em um. Finaliz, finaliz. Caralho, tava jogando com atraso, velho! Dei uma terpície de tole mesmo! Olha o que que eu tô morrendo! Que morrendo, meu filho! Aqui é a pro-player, filho! Cadê o outro? Sei lá! Tô vindo correndo pra mim! Não sei o outro que calcou! É... Eu matei o... Vai gerar a Nubi! Com pistola! Ô, Vitor, mas eu tô doido... É pra entrar no... Eu tô do... Essa porra, o cara joga! Vai! Joga mais! Nossa! Cês tão bom por que são pra quem? O que é que você me mira primeiro, Théo? O que é que você me mira primeiro? Puto! Vamos lá! Vamos lá. E agora eu também Engagei Eu vou mudar Eu vou mudar Deixa pra um moleque de uma penda Jogou Eu espero que você tenha uma penda por tarde O que você está com o peso? O que você está com a penda? Jogou, você é a cornia Eu acredito que você é a penda Eu acredito que você está com a penda Eu quero meter a bola Maté! Maté! O cara deve ter cabido. O cara era bom pra casa. Até tava muito morto. Não, embarcar as ruas de chuva pra caraca. Ela podia ser pegada, matando e matada. Mas não, ela só ficou na SMG, só me matava SMG e só mirei na cabeça dela. Oh, na moral, o outro. A outra tava no meu high ground. Aí foi assim, meio que a gente tava conversando aí, ele falou assim, não tô morto, tô morto. O cara falou que tava com você. Tô morto. Aí foi... É... Ele desceu no high ground. Aí eu... Ai, tem cara ali dentro daquela casa. Eu fogueiro. Maté! Maté! Que bala, mano. Quebrei essa maté. Peraí. Eu tenho que aglipar. Peraí, peraí, que eu tenho que... Peraí. Aaaaaaah! 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 Ok, né? Isso, para discs. Pega aelão! Pega aelão. Fica alíãécu! Eu me pego lá. Ali, ó. Eu naquele castanhinho ali. Oi? É. Não! 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 Não!